Dois e três, peixe. Também, mano. Primeiro do... Eu tô jogando, né? É? Também, meu peixe. Ai, nossa. Dois e três? É, bem. Peixe, o que aconteceu com a organização da água, peixe? Jutsu água. Jutsu sweeton. E aí? Fabio, alguém consegue fortalecer a água aqui pros moleque, mano? Na boa cidade? Chega com a água aí, os dois carrinhos, por favor, mano. Tá calor pra caralho, nós tá precisando aqui. Os dois carrinhos tem como fortalecer a água aí pro Caldeirão, uma humildade. É isso. Coloca pra cá, né, parceira? DH e o último confirmado. Cairos! Se você não foi sorteado, não desanima, mano. Bagulho vai acontecer todas as quartas-feiras. Bagulho é normal, todo mundo passa por isso. É mó chato. Não é não, aluado, não é chato quando chega na última, nós é uma par de parceiro que não rimou. É chato pra porra. Vai fazer o quê? O bagulho é o corre. Eu vou fazer o que? Ah, você é... Outra. Pode chegar aí em PH. Encosta aqui em PH, porra. E aí, esse moleque aqui, ó, o PHzinho tá com nós aí do início. O moleque tá fazendo um corre mó bonito junto com os parceiros dele lá toda terça-feira. Lá no Parque Linear, na Transbarulhense. Sério mesmo. O moleque tá fazendo um corre bonitão. Cês merecem, pai. Tudo que cês tá conquistando. Cês é foda. É isso. O PH vai puxar um grito. Certo, Caldeirão? É isso. E na malvidade, geral, levanta as duas mãos aí, ó. E aí, meu parceiro. Geral, levanta as duas mãos aí, ó. Não vamos morrer, não. Se eu não aqui, não levanta as duas mãos. Amém, família? Levanta a mãozinha agora, hein? E aí, Rafa? Vem daquele monstro pra nós. Daquele jeitão. E aí, família? O beat só vai virar com a mãozinha pro alto. Ajuda a nós, sem maldade. Tem gente pra caramba. Dá pra nós fazer um bagulho da hora. Ó. Você veio pra Lima ou veio pra morçar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vim pro rolê a Lima. Só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Gol! 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 Eu me lembro que com 14 anos eu já tava nessa roda Fazendo rima que é boa Eu sei que já te incomoda Só que eu faço rima perante a sessão Cê pide o pá, ataca Minha saída de me atacar Só que você não, mas eu tenho minha função Você tá ligado, mano? Que eu chego rimado, já voarei Eu sei que você é da casa Mas dela casa de MC, a casa é minha também Só que eu faço brita de bom Eu tô aqui pra conquistar meu espaço De fato, presta atenção do jeito que eu faço e faço Do jeito que cê faz, cê passa O jeito que passa, não faz o convite Até porque você pensa no espaço Até porque você pensa no espaço Mas esqueceu do tempo do beat Eu entendi o que você me disse Anseia até de ataca e caras não Até porque eu vim pra curar essas fitas Eu tô pra te salvar e não pra causar depressão Cê tá entendendo? Minha diferença Porque você falava as paradas no free Por isso que agora aqui Mas só DHMC Cê falou que começou com 14 Só que você tá foito Só quatro anos a sua carreira Começou 14 e terminou 18 É isso Porn de rimas Quem achou que a minha parceira DH foi melhor? Faz muito barulho Diferentemente Barulhos pra quem continua Se imagina Cairos Com vocês, Cairos 1 a 0 Com vocês, jurados 3, 2, 1 Cairos 1 a 0 E tudo que vai Volta Então levanta as duas mão pro alto É mal verdade? É mal verdade? Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Hitler 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura É gritar Hitler 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 Eu ficaria triste Se eu visse a ansiedade de atacar Ou sua depressão Se viesse a se cortar Mas é com tradição Só pra contrariar Seu duro no final das contas É TDAH Não é? Eu acho que cê tá perdendo o foco Ou Zé Hoje eu vou ter que pular no bloco Não é? Porque você sabe que eu já amoto Eu quero luz Pro caso de eu perder o foco Tipo a mili Então mire e atire Porque cê sabe que eu te bato E você nem é a mili Não é a mili Mas cê sabe essa sessão Cê solta o desfegueira Na freestyle E nunca vai passar visão Nunca vou passar visão Mas como MC Eu tenho minha função Cê sabe que agora Rima é de dentro pra fora Minha carreira não acaba Porque ela começou agora Algo que cê não entende E fica suave agora Nem mano agora não Tô de luto Você é santo Ou você é provado No tempo de equilíbrio Pra morrer em cima do muro E você falou que salva E depois que mata Fica suave Mano na rima Tem ó A improvisada Cê tá ligado Cê paga de ontário Cê mata e salva Aparece as PM de São Paulo Porra Falsas acusações Fortes né Vamos lá Por favor Obrigado E aí Por ordem de rima Certo Barulhos pra quem Cutiou as rimas de Cairos Diferente Mente Barulhos pra quem Cutiou as rimas de D.H. Por vocês Cairos Jurados 3, 2, 1 Cairos Próxima fase Muitos barulhos Pra minha parceira D.H. Certo É isso Vai vir Pra ser sincero Segunda fase E aí Família Bora com Mais perto Segunda